Esse é o Pancadão Nellyson, a surpreendente na qualidade. Esse é o Pancadão. 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 Pancadão Nellyson, comando DJ Marcinho. Pancadão Nellyson, comando DJ Marcinho. Esse é o Pancadão. Pancadão Nellyson. A surpreendente na qualidade. Pancadão Nellyson, comando DJ Marcinho. Pancadão Nellyson. 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 Música 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 Brancadão Nélson Uma trancada de qualidade Música Cuidame bien Que lo mío es serio Quiero que estés A mi lado esta vez Voy a fumar Mientras te espero Voy a fumar Un espacio mejor Runa, 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 runa Away Away Runa, 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 runa Away Away Voy a escribir Con un beso nombre Voy a soñar Con tu cara Hoy Voy a pedir Nunca te vayas Quiero escuchar Más palabras de amor Runa, 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 runa Away Away Runa, runa, runa Runa, runa, runa Runa, runa Away Runa, runa, runa Runa, runa Runa, runa Away Runa, runa, runa Runa, runa Runa Away O DJ que comanda as melhores sequências 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 Bancadão Nelson, uma bancada de qualidade